Não, bacana. Então, quando vocês apresentarem, como é que a gente vai, então, na hora da apresentação da proposta, construir, relembrar e realmente construir valor antes de demonstrar preço? Nós vamos botar numa folha e vamos dizer, ó, vocês vão ter esse ganho, vocês vão ganhar isso, vocês vão reduzir isso. Lembra que, assim, ó, aqui eu quero retomar, né? Lembra que nós fizemos um processo de qualificação, de levantamento de necessidade e de descoberta de dores. E problemas, certo? Daí nós montamos uma proposta, um projeto, para ele entender que aquilo lá faz sentido fazer investimento. Só que como é que a gente vai vender valor se no final a gente está entregando um software para ele, teoricamente é um produto, estamos executando um serviço para ele? Ele vai entender que ele precisa botar a mão no bolso. Então, eu tenho que falar de preço, mas eu tenho que falar de valor. Valor é uma coisa, preço é outra. O valor é aquilo que o cliente entende, que ele precisa realmente botar a mão no bolso e que ele vai pagar bem. Que valor eu dou numa caneta Montblanc? E que valor eu dou numa caneta BIC? Então, por que eu dou valor numa caneta com preço muito mais alto? Por questões de valores que eu tenho. Entendeu? Então, o valor que eu dou por uma caneta de alto padrão é muito maior, não é pelo preço dela, mas pelo valor que ela me representa. O quão bom eu vou ser reconhecido, eu vou participar de comunidades, eu vou... Por que eu quero uma Mercedes? Por que eu quero uma BMW? Por que eu quero andar bem vestido? São valores pessoais. Então, a gente tem que, na apresentação da proposta, a gente tem que trabalhar esses valores. Só que a gente não vai trabalhar os valores pessoais, a gente vai trabalhar a identificação dos valores com base nas necessidades e nos problemas que eles identificaram que precisam ser resolvidos com o software. Entendeu? E ali a gente vai construir valor. Quando a gente apresentar a proposta, nós vamos pegar as melhores necessidades que eles têm e tudo aquilo que eles identificaram que eles vão ter de ganho quando eles tiverem o nosso software implementado. Então, você cria uma perspectiva antes de demonstrar preço.